Música Vice-Ministro Fortalecimento Institucional Ateten, Presidente da República, indulta, condenada a ser a Bajea Beleifon. Vice-Ministro Fortalecimento Institucional, Paulo Manuel da Silva dos Remédios Ateten, Presidente da República, exerce-ne a função, tuir Constituição na RTL, artigo 1º, recém Lima Alina I, Nebeha Teten, foi indulto, no comuta pena, Presidente da República, ronadete governo. Tambane, Presidente da República, decide-o de perdoe Emília Maria Valéria Pires, no Madalena Fernandes Melo Ranzam Costa Soares, anessam prêmio natal nian. Tuir Paulo Remédios, indulto, condenado, sira Bazeia Beleifon, Número Ruanulo, Barra, Rihon Rua Ruanulo, Recintolo, Ialoron Sanulo, Recinroa, fulano dezembro, Tina Rihon Ruanulo, Recintolo, Nebe Presidente Promulgona. Leitura dia com a lei, lei Fon, site, ou luka nessané, agora lei Fon, lausana nessané. Lei nº 20, deem claro, família ou se condenado, Bela-lhe pedido. Serviços prisionais, Bela-lhe pedido. Ministério de Justiça, Bela-lhe pedido. Ema, lista, e a nabá, e a nara, identificação, e a direito a tal pedido. O luka lhe, o luka e a razão, só o Ministério de Justiça e Macalo. Agora lhe, lei nº 20, e a lei Fon, te on, lai nº 20, 2023, la precisa cumprir. Ema, etan, condenação, Presidente Bela-lhe foi indulto. La precisa, tam, becora, ou tam, gleno, ou tam, suai. Ema, etan, condenação, irrazão humanitária, tuir decreto, ao arete, ou na decreto, idanem, Presidente declara irrazões humanitárias, atufou indulto, bacira, nem rua, razões humanitárias. E quando, e a parágrafo idatá, nha, dêem, quando justiça, lento, lá funciona, tina ida, tina rua, tina sanulo, caso idanem, 2013, agora 23, tina sanulo, se dá o que é decisão, se dá o que é decisão, cumprimento a decisão, idanem. Processo, né, nara, colívio. Portanto, a Presidente considera, tam, é razão idanem, mas calo atraso, justiça, alo atraso. Sem, mas que atraso, nem que estão cê-lo. Sem, mas que atraso. Advogado, mas calo atraso, Ministério Público, mas calo atraso, tribunal, mas calo atraso, nem que estão cê-lo. Se calo, julgamento, dá-la baraca. E tamo se acompanha, idanem. Repete o julgamento, repete o julgamento. Se repete o julgamento, não sabe. O Tribunal Recursos considera aí a falhança, e a julgamento. Mesmo o Presidente considera. Então, aí tá aí a falhança, lei 20, foda-la bar, idanem. Antes, né, Parlamento Nacional e a lorança no Recinlima, fula novembro, tine, rirrua Ronulo Recintolu, de Rússia, plenária extraordinária, aprova e a votação final global do projeto-lei número ida, barra sexto, alina A, procedimento, consenção, indulto, da comutação, da pena, o voto a favor do Ronulo Recinen, contra Ronulo Recinlima, na abstenção do A. Emerenciana Martins, Marito da Costa, Gêmen. E aí